Chapara, chapara, chapara Chapara, chapara, chapara 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 Mr. Ayaya Mostarizado que ninguém E já passaram tantos anos Que estava na batalha Pra nós doze Mori, é Estava na via faz 3 anos A procura de emprego E pra sustentar-nos os dois E pra motivar o teu pé E te deixar pra mim Pra te tirar de casa Hoje tenho emprego Eu sou doutor Tenho dinheiro Eu tenho tudo pra te tirar de casa Amor Baby Tu vais trocar de unhas sempre que quiseres Tu vais fazer cabelo sempre que quiseres Tu vais trocar de carro sempre que quiseres Porque as minhas esposas Eu não tinha chibabó Andava na lama Hoje já sou doutor Estou a te casarei Eu não tinha sapato Andava de escasso Hoje já sou doutor Estou a te casarei E aí Aconteciam cenas complicadas Eu tentando te levar Tua mãe a proibir Levar essa mulher tão bonita Morre uma luna que vou arrear Muitinha na aula até pouco de vila Mulher magoa Hoje tenho emprego Hoje tenho emprego Eu sou doutor Tenho dinheiro Eu tenho tudo pra te tirar de casa Morre Baby Tu vais trocar de unhas sempre que quiseres Tu vais fazer cabelo sempre que quiseres Tu vais trocar de carro sempre que quiseres Porque as minhas esposas Eu não tinha chibabó Andava na lama Hoje já sou doutor Estou a te casarei Eu não tinha sapato Andava de escasso Hoje já sou doutor Estou a te casarei Andava de escasso Eu vou gritar para todo mundo ouvir Que eu te amo Meu bebé Esposa Eu vou gritar para todo mundo ouvir Que eu te amo Te quero Andava de escasso Eu não tinha chibabó Andava na lama Hoje já sou doutor Estou a te casarei Eu não tinha sapato Andava de escasso Hoje já sou doutor Estou a te casarei Eu não tinha chibabó Andava na lama Hoje já sou doutor Estou a te casarei Eu não tinha sapato Andava de escasso Hoje já sou doutor Estou a te casarei Ai, 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 ai